Fala pessoal, tudo certo? Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos à nossa, acho que é a décima primeira parte do detonado rumo à platina de Demon Souls, a gente parou exatamente aqui depois de ter matado o Fools Idol, o ídolo dos tolos. A gente chegou aqui nesta Arkstone e o que nos resta agora é voltar para Nexus. A gente pegou aqui a alma do boss, Fools Idol, e vamos continuar exatamente onde a gente parou. Então, vamos lá para Nexus agora. Muito bem. O que a gente deve fazer aqui logo? Vou gastar logo as almas que eu tenho aqui, que eu peguei. Hard Demon Soul não foi, foi aqui, Doll Demon Soul. Demon Soul, que foi agora do Fools Idol. E eu vou colocar aqui logo para estourar tudo o que eu tenho aqui. Tirar isso aqui, depois eu recoloco. Unknown Hero Soul, eu vou estourar tudo, tá? Tudo o que eu tiver aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo. E aí a gente já volta já para ver quantas almas a gente ficou no total. Então, desde já, acelera o vídeo aí. Vamos ver, vou deixar isso aqui sem estourar. Eu vou estourar só uma dela. Então, vamos lá. Acelera o vídeo aí. Muito bem. Deixei ali a única alma que eu tinha. Deixa eu voltar aqui com a Half Moon Grass agora, que é a única que eu tenho. E com um pouquinho aqui de Fresh Spice. Maravilha. Vamos falar com a Made in Black. Vamos aumentar aqui, que a gente puder. Eu quero colocar sete. Acho que dá para aumentar só três, né? Eu vou colocar... Já tenho três ali. Aumentar mais dois de magia. Mais um de Lucky. Pronto, dá? Mais um não dá. Beleza, o cachorro começou a latir. Vamos logo morrer. Ficar em forma de alma antes de continuar. Eu quero continuar... A nossa busca pela platina aqui. Muito bem. Só pegar as almas. Sempre ela fica aqui no começo da escada. Pelo meio, ó. Muito bem. E agora, o que nos resta... É vir aqui no Thomas... Depositar... As Shards, né? Que a gente pegou agora. Só que não somente depositar. Depositar aqui. A Royal Lotus. A Widow's Lotus. As Stone of Ephemeral Eyes. Late Half. Vou deixar essas aqui. A Baby's Neal. A Mercury Rapier. As duas Stocks que a gente pegou. A Gary's Estileto. Que o Sage Freak nos deu. Heavy Crossbow. Uma Wooden Catalyst. E um Silver Catalyst. Que a gente pegou. A gente pegou o Kite Shield. E eu já vou... Utilizar ele daqui pra frente. Vai ser nosso escudo. Vamos deixar o Buckler. Aqui. Deixa eu até... Mudar. Ele necessita de 12 de força. Isso a gente tem, né? Já. Eu vou vir aqui. Depositar o escudo. Black Bolt. Depositar tudo. E depositar aqui. Tudo que eu tenho. Que eu não vou... Utilizar. Utilizar. Ok. Que mais? É isso. E só com o meu 7. Eu vou pegar... Aqui flechas. Tem um 21. Vou pegar aqui pelo menos... 70. Não. É Holy. Vou pegar aqui umas 130. Pra ficar de boa. Aí. Vamos vir aqui agora com... O Ferreiro. E o Kite Shield. A gente precisa de Hard Stone. A mesma coisa do outro escudo, né? Então vamos lá. Deixar isso aqui... Bem forte. Três. Quatro. E as Hard Stones ali... Estão indo pro saco. Vou só utilizar mais uma aqui. E mais uma. Agora só tem um 2 ali. Shards. Então vou fazer o seguinte, galera. Vou multiplicar as pedras. Vou multiplicar agora... A alma... Do Fuse Idol. Tá? Fazer aqui o Glitch. E aí a gente continua. Se você não sabe como é que faz o Glitch... Vê aí no vídeo número 5... Que a gente faz aqui. Mostra como é que faz o Glitch. Tá? De multiplicação de itens. Dá uma olhada aí. Eu vou multiplicar os itens... E já já... Eu volto com vocês aqui... No vídeo pra gente dar prosseguimento. Tá bom? Inclusive fazer aí das pedras também, né? Que a gente pegou... Que foram... A Shard of Miracle Stone... A Shard of Moonlight Stone... E Chunk of Moonlight Stone também. Beleza? Então eu já volto... Já já com vocês. Bora lá. Ok, pessoal. Já fiz tudo que tinha que fazer aqui. Inclusive já coloquei... O escudo. Acho que é o Kite Shield no mais 9 também. Vou até tirar o... Nexial Binding. Serve a gente... Pra gente fazer o Glitch. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou... Ir continuar aqui, né? No mundo 5. Que é... A Arkstone of the Shadow Men. Que a gente... Derrotou... Aqui no Shrine of Storms. O Abdicator. Adjudicator. E agora a gente vai continuar... Aqui... Neste... Neste mundo. 5.2 agora. 5.2, né? O mundo 5.2. No Adjudicator Arkstone. Tá bem? Então vamos lá. Maravilha. Que foi... Onde a gente lutou... Contra o Adjudicator. E agora a gente vai ir pra cá. Eu tô com o Thieves Ring. Tô. Que aqui vão... Vão ter, ó... Várias Arraias, né? E elas... Jogam muitas coisas... Muitos ferrões na gente aqui. Cuidado. Ok. Deixa eu ver lá de cima. Acho que tem mais uma coisinha aqui. Storied. Vamos entrar aqui. Vai ter um vendedor. Acho que o mesmo vendedor... Que a gente encontrou. So Remains. Aqui tá ele. A gente libertou ele com a... Cooper Key. Muito bem. E aí vamos ver o que ele tá vendendo. Praticamente os mesmos... Itens. Agora ele vende aqui... Outros tipos de flecha, né? Light Arrow. Fire Arrow. Holy Arrow. Ok. Tá 150 aqui, né? De... De Holy Arrow. Deixa eu comprar aqui um pouco de cada. Comprar pelo menos umas duas de cada. Pra gente... Fazer também a multiplicação. Uda e não, né? Tem também isso aqui. E... Que é bem interessante. Só que eu não vou comprar. E ele vende a Shard of Cloudstone também. Acho que tudo isso aqui a gente vai pegar na... As Shards a gente pega normalmente pelo mundo, né? O Nye. Beleza. Aí. Vamos ver uma cutscene agora. E vai ter o Reaper ali. Essa morte, né? Ele sumona... Uns fantasmas aí... Bem perigosos, por sinal, pra pegar a gente. Mas vamos passar por eles matando o Reaper. Matando essa morte aí... Esses outros fantasmas aí... Eles... Eles morrem, tá? Então vamos logo matar o Reaper ali, ó. Cara, só que essa minha flecha aí é uma... Tá de uma droga, cara. Ah, já vai chegar aí. Ó. Olha só quem tá chegando. Vê se ele volta. Aqui não tá voltando, não. Batar ele aqui. E vamos atrás do... Da morte lá. Batando a morte. Cara, só que tá muito ruim a minha flecha. Eita. Chegou outro aqui, ó. Acho que eu vou matar essa morte lá embaixo, hein. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Aí. Aí... Os fantasmas morrem. Olha o quanto aqui dá pra farmar, né? Dá pra farmar almas aqui. Kunai. Ok. Por aqui. Tem uma escadinha aqui, né? Ô, carambola. Fulmon Grass. Sempre aqui, esse fantasma vai dar a Shard of Dark Moonstone. O cara tá vindo lá por 3 mil, creio eu. É um roubo, né? Porque a gente compra... Uma coisa que tá bem aqui, na nossa mão. Mas porque a gente multiplica. Porque senão tinha que comprar mesmo pra ver se a gente dava conta... A gente faz aí todos os upgrades no... Nas armas. Vamos subir aqui. Primeiramente. Tá. Do outro lado vai dar pra pegar. Tem uma parede que é falsa. Eu preciso ver. Acho que é do outro lado. Beleza? Vamos... Aqui vai abrir também, creio eu. Uma porta mais... Adiante. Vamos pra cá. Levantar aqui. Porque a coisa... Se tiver uma armadilha. Acho que é lá em cima que tem a passagem secreta. Aqui, ó. Bem... Ui! Cara, eu não tava esperando esse bicho aqui, não. Olha isso. Caramba. Ai! Ui! Ui, me prendeu aqui na porta, cara. Isso. O Sarmu não tá sugando nada dele, não. Vem dizer. Tome-lhe. Ui! Ah, cara. Olha só, velho. Poxa. Eu não tenho sorte com ter esse bicho, não. Eu vou tentar matar logo o... Acho que eu vou morrer, hein. Vamos vir por aqui logo. Pegar de volta as almas ali. E aí. Tudo bem. Pode pular Ui Olha isso Vou morrer de novo Tome Tome Cara, 60 Ui Aí Caramba Shard of Bladestones Isso aqui é uma das pedras mais difíceis, né? Vamos ver se eu vou acertar Tome Olha, não pegou Que mentira Vem Agora pegou Aí Tem muito, hein? Tem muito disso aqui Vamos ver agora como é que a gente vai passar lá pelo Pela morte E aqui Ui Uma armadilha aqui, cara Tá, aqui a gente vai cair Vamos ver o que a gente vai fazer lá com a morte Vamos lá A gente pode até morrer aqui Aí Morra E a gente abriu a porta lá Sem querer também, né? Aí Muito bem Aí Aí Muito bem Aí My Shard of Dark Moonstone Agora a gente vem pra cá Pra esse lado Cair aqui E vai ter Um amigo já conhecido De toda a série Souls Que é o Hiena, né? O Pets Vai lá com ele aqui, ó Demônios não te pegou Estou com sorte Esse buraquinho aí Tem algum tesouro lá Mas não consigo pegar sozinho Vai lá e dá uma olhada Você manda a gente dar uma olhada E depois ele dá um chute na gente Com certeza, né? Então Dá uma checada aí Mais de perto Acontece Aquela cena que já virou rotina Tem Demon Souls Dark Souls Bloodborne, né? Tudo um carequinha Faz isso aí com a gente Já é de praxe Ok Tem um Phantom aqui, ó Black Phantom E tem esse cara aqui Que é o Saint Urban Eu acho que o nome dele é assim Céus, você caiu nessa armadilha E aconteceu mesmo comigo Ele me empurrou E agora estou aqui É preso Aí ele tem tipo um fantasma, né? Um Black Phantom ali Ele pede pra gente Lutar contra ele E libertá-lo daqui Mais duas Shards Dark Moon Stone Depois eu vou falar O que é aquela pedra ali Vamos lá Deixa eu encher aqui Tirar daqui tudo que Não quero Vamos lutar contra esse Black Phantom aqui, ó Soul Ray nele Tá dando 84 Vamos ver a Flame Toss Filho da mãe 125 Tá bom Ai Aí Aí O Primitose tá bem Tirando bem dele Toma ele Ok Tá desviando também Filho da mãe Só mais um Aí Black Phantom derrotado Chunk of Dark Moon Stone E Stone of Ephemeral Eyes Isso aqui é uma espada Tá Que a gente só vai conseguir Quando o mundo Estiver em Puri White É O evento Puri White aqui Essa rocha aqui Não vai existir E o corpo Que tá lá em cima Vai tá aqui no chão Pra gente pegar a espada E fazer o evento Puri White daqui Só falar com ele É você Você derrotou, né Dark Tudo mais E ele vai ficar Vai lá pra Nexus Pra vender as magias Pra gente Na verdade São os milagres Eles agradece E tudo mais Vamos lá Nos reencontrar Com o Pets Agora E a desculpa dele Ele também Vai lá pra Nexus Vai ser um vendedor No Nexus Muito bom Chega até em cima Aqui Abri essa porta E falar de volta Lá com o Pets Você Olha só Eu realmente sinto Não foi o que eu quis fazer Me dá desculpinha Né Não tem muitos humanos Como nós Tudo mais Aí ele dá aqui Ring of Gash Resistance Pra gente Ok Vamos dar esse presentinho Aí E vai lá pra Nexus Agora A gente pode Encontrar ele lá De volta em Nexus Ok Maravilha Agora a gente pode Ir pra cá Vamos pra frente Prestando atenção Sempre aqui Esses bichos E vamos vir aqui Chamar a atenção Daqueles ali Posso até tentar Acertar Deu não Então eu vou acertar Aquele ali Chamar a atenção Dele Ai Sobe Ui Ui Calma Isso Deixa eu tentar Acertar aquele ali Tá muito longe Beleza Beleza Chamar de novo Mais um Ai Ai Sobe Sobe Senão eu vou morrer Ui Muito bem Voltou aqui Ele Oh cara Morreu Podia pegar Que dá pra eu Matar Esse bicho A flecha É muito ruim Deixa eu ir pra lá Tem um outro aqui Ali embaixo Tá Acerta Esse Morreu? 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 Maravilha Bora tentar acertar Aquele então Também Tem dois Vai vir Aquele Acertar Esse Deixa ele voltar Tá De novo Aquele lá Esse Também Acredito que ele veio Só mais um Ui 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 Ah cara Não acredito Putz cara Que vacilo Vamos lá De novo Agora mais rápido Tá tudo aberto Aqui É só ir direto Passar por aqui Deixar aqueles Camaradinhas Pra lá Eles não vem Não É possível Mesma coisa Ui Ui com vocês, vamos lá, ok pessoal estou espetando os dois aqui, os dois estão quase indo para o saco também, esse aqui voltou, o outro vai voltar também isso vai morrer já, morreu um, morreu outro, já recuperei, as almas, shard, mais um shard, tem o que? história, ok, primeira, primeira não, em que? aqui, acho que é um, lagartinho ou não, não, beleza galera, vou ficar por aqui cara, deu um trabalhinho, fizemos o que tinha que fazer até esse momento, a gente continuou segundo, no segundo vídeo para a gente fazer também o boss aqui da área, é dois, dois não, é cinco, dois, beleza, então a gente se vê no próximo vídeo, a gente continua exatamente daqui, fica com a gente, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais se tiver, esse detonado rumo a platina de Demon's Souls com a Cláudia Mandrake, que é essa amigona nossa aqui, show de bola, e a gente volta no próximo vídeo, por favor se inscreve no canal, se não for inscrito e aciona o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri